Assim como o Davi está me tomando de você, você também me tomou dele um dia. Mas eu não aceito. Você precisa aceitar que eu pertenço a Davi. Eu quero ajudar o rei a derrotar Davi. Pensei que não fosse de guerrear. Eu tenho outros talentos. E o que você quer por isso? Minha esposa de volta. Na cama de Davi essa noite, dorme a Jit. A mulher com quem eles casam hoje. Por que você me trouxe de volta? Reis. Este programa tem o patrocínio de CVMóvel. Estamos ligados.